Faça essa sobremesa de banana da próxima vez, é incrível! Para começar nossa receita, vamos precisar de seis bananas cortadas em rodelas. Vou colocar todas na travessa desta maneira. Agora vou adicionar canela em pó. A canela junto com a banana traz uma combinação perfeita, dando um sabor maravilhoso. Reserve ao lado. Em uma tigela, adicione três ovos, uma caixa de creme de leite, uma caixa de leite condensado e uma colher de chá de essência de baunilha. Agora é só bater tudo muito bem. Marque nos comentários aquela pessoa que você acha que deveria fazer essa receita para você. Tenho certeza de que ela vai adorar. Despeje essa mistura por cima das bananas. Essa sobremesa é tão gostosa que eu faço todo final de semana. Todos na minha família adoram? Não sobra nada? Agora, leve ao forno a 150 graus por cerca de 25 minutos. E esse é o resultado da nossa sobremesa deliciosa. Espero que você tenha gostado da receita de hoje. Não se esqueça de tirar uma foto e nos marcar nas redes sociais para vermos como ficou a sua versão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!